Fala pessoal, amanhã vai ser um dia diferente, a gente está indo fazer uma missão diferente, eu acho que todo mundo sabe que a reserva biológica de Sovetama está pegando fogo, um incêndio muito grande, e um parceiro nosso, o professor Aurobanho da UFES, está com algumas câmeras lá na mata para monitorar os animais, quase derrubaram a luz, a luz está aqui, os gatos derrubaram, o que você fez, o professor, o que ela faz, então como eu estava falando o professor Aurobanho, o parceiro nosso do Instituto Últimos Refúgios, está com umas câmeras lá em Sovetama, para monitorar os animais na mata e tal, e ele pediu para a gente ajudar a tirar as câmeras antes do fogo chegar até elas, então amanhã a gente vai acordar às cinco horas da manhã, quatro horas, porque tem que sair às cinco, para ir lá no meio da mata de Sovetama tirar essas câmeras dele, então eu não vou levar meu equipamento todo, eu vou levar uma câmera para filmar, espero que seja o suficiente, vou continuar arrumando meu equipamento, a Sossô vai me ajudar, Sossô, ei, está vendo, aqui é a Sossô, né, deixa eu pegar, aqui ó, essa aqui é a Sossô, Sossôzinha, essa aqui eu vou contar a história dela depois, né, essa aqui eu, essa aqui veio lá de Sovetama também, né, eu achei ela no meio da mata, em Sovetama, mas depois a gente conta a história dela, e Sossô, tô arrumando meus equipamentos, pilhas, baterias, né, é isso aí. Tchau, tchau, tchau. São quatro horas da manhã, tá escuro ainda, mas a gente tem que acordar cedo assim, porque hoje vai ser um dia de protesto. né, pessoal, infelizmente, coisas assim acontecem, né, a reserva de Sovetama é um lugar que eu gosto tanto, né, que foi o local do meu último livro, pegando fogo desse jeito com incêndio de grandes proporções dói até a gente está aqui agora na reserva de Soretama tem as doações do pessoal para o pessoal que está combatendo o incêndio a tenda do corpo de bombeiros a gente tem recebido bastante doações a gente fez um post na internet colocamos vários pontos de coleta e o pessoal tem doado bastante e essas doações elas dão mais força sabendo que as pessoas estão doando com certeza quem está lá no combate sabendo que vai chegar vai ter um lanchinho gostoso não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil é muito pesado muito quente, é combate direto ao fogo e durante muito tempo eles ficam de 6 horas da manhã até 6, 7 horas da tarde uma mão que foi para colocar fogo a gente vê que tem milhares para ajudar isso dá muita força, dá muita esperança no ser humano que é o que a gente acredita que possa mudar e salvar aqui nosso pedacinho de paraíso que a gente tem esse incêndio se iniciou numa propriedade vizinha da reserva de Aróxia do Cama que se tornou esse grande incêndio foi o produtor que foi fazer um manejo de fogo para queimar resto de cultura e deu esse dano ambiental enorme imensurável para a biodiversidade e é importante que nesse momento as pessoas se conscientizam e tem que ter cuidado o fogo de fogo no estado está proibido então as pessoas não podem fazer essa prática e aí Alvin, qual é o plano? tirar as armadilhas até quando o fogo for debelado completamente ele voltar a reinstalar a gente está entrando aqui em uma das trilhas em pesquisa do professor Auro para dar uma olhada nas armadilhas fotográficas dele porque o incêndio ele está muito próximo daqui e a gente vai dar uma olhada nas câmeras vai ver se tem a necessidade de retirar as câmeras a gente está entrando aqui do lado da BR em uma das trilhas Auro, o que é isso aqui mesmo? é um ninho que foi colocado para pesquisa isso é um ninho artificial que foi colocado para um trabalho de iniciação científica de um aluno da UBV onde visa colocar um ovos aí, né? de codorna para um experimento de predação para ver se qual é a taxa de predação próxima e distante da rodovia A gente está andando aqui agora na reserva biológica de Soretama um dos lugares de maior biodiversidade do mundo na minha opinião aqui tem espécies que nem foram descobertas ainda então para mim todas as vezes que eu entro numa mata dessa é uma aventura é uma possibilidade de encontrar algo novo algo que ninguém viu então por isso que eu gosto tanto de vir para cá explorar essa região pena que tem muita gente ainda que não entendeu ainda o valor a riqueza que tem uma mata dessa aqui preservada e é isso que a gente está tentando fazer mostrar para as pessoas tudo de bom que essa mata aqui tem e é um dos poucos lugares realmente preservados do Espírito Santo aí acabei de cortar meu dedo caramba então pessoal a gente está aqui a 2.500 metros dentro da reserva de Soretama vou mostrar para vocês no mapinha a distância que fica isso dentro da mata está aí na tela para vocês verem é uma caminhada 2.500 metros 2,5 km parece não ser muita coisa mas no meio da mata carregando o peso é cansativo mas vale a pena o áudio está verificando a armadilha fotográfica o áudio está verificando o áudio está verificando a armadilha fotográfica e a gente vai poder ter mais um tempo aí para ficar monitorando a movimentação dos bichos nesse cenário aí de incêndio tem que ter esse aparato de segurança todo porque se não os caçadores eles roubam mesmo as câmeras estão nem aí você vai atrapalhar a pesquisa então Mauro que bicho que você tem acostumado registrar com essas câmeras assim os mais interessantes bom é interessante já o o puma iáguarundina gato moriço jaguatirica moça-pintada já registrando também o jacu-estalo paca cutia viado as duas espécies que tem várias espécies de tatu cruz é uma região que ainda ela tem uma saúde ambiental muito grande agora a gente só não sabe até quando essas populações serão mantidas aqui dentro nas condições de ameaça que e pressão antrópica que essa reserva sofre ainda que seja um maior fragmento de floresta atlântica e tabuleira que a gente tem conhecimento contínuo né o o o o o o o que que foi feita a foto do jacu-estalo o 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